Da casa, da casa, da casa. Alan é bom nome, cara. Aquela ali? Cara, Alan é um bom nome, mano. Tem um cara na direita também, cê viu? Cuidado com o da casa, que eu cuido com o da direita. Mas meu nome não é Alan, né? Alan é meu nick, é meu nome artístico, né? Meu nome de verdade é João Gustavo mesmo. Tentar pegar o da direita, beleza? O da casa queria me pegar. Ah, quem não quer te pegar, né, VX? Nossa! E aí